Olá, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui nos estúdios do Atualidades do Direito para falar deste livro que se chama Lei Maria da Penha, comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Esse livro aqui foi escrito agora, o lançamento dele é bastante recente, e para falar desse livro, nada melhor do que exatamente alguns dos autores do livro. Na verdade, são 26 autores no total, e hoje nós vamos ter a oportunidade de estarmos falando e debatendo a respeito desse livro com três dos autores, eu, particularmente, que escrevi uma parte aqui do livro, a professora Carmen, que está aqui também conosco, que é a nossa organizadora, e o professor Fauzi, que trabalhou um tema, o professor Fauzi é o tema mais polêmico de toda a parte jurídica. E para falar desse tema, então, a gente começaria pedindo para a professora Carmen falar um pouquinho a respeito de por que apareceu esse livro, o título dele, etc. Mas antes de a professora Carmen falar, eu queria aproveitar também para dar alguns recadinhos. O primeiro recadinho é que hoje, além de nós estarmos aqui fazendo esse debate importante sobre uma lei também importante, e sobre esse livro que trata desse tema, a Lei Maria da Penha, sobre esse enfoque um pouquinho diferente que a professora Carmen vai explicar para nós, que é a questão da perspectiva jurídico-feminista. Tem que explicar bem direitinho o que é isso, né, Carmen? Mas eu queria também dizer para vocês que outra alegria é o fato de nós estarmos lançando hoje um blog que se chama Violência de Gênero. Esse blog, Violência de Gênero, ele é feito de uma forma colaborativa. O que significa isso? Significa, como o próprio nome diz, que qualquer um, então, pode colaborar para, pode participar e colaborar na execução, na elaboração desse blog. Ele está separado, tem várias sessões aqui do nosso blog, por exemplo, artigos. Então, você escreveu um artigo sobre violência de gênero, mande para nós e a gente publica o artigo. Pesquisas, né, a gente vai publicar uma série de pesquisas, mas se você tem conhecimento de alguma outra pesquisa sobre o tema, também mande para a gente, a gente vai acrescentando informações aqui. Vídeos, jurisprudência, né, nessa parte eu tenho certeza que o professor Fauzi vai poder nos ajudar bastante na questão da jurisprudência. Também nós temos questões de concurso, uma coisa que a gente tem observado muito, é, cada vez mais tem caído lei Maria da Penha em concurso. Isso é importante, né, principalmente porque demarca que efetivamente esse tema passa a ter uma importância grande no mundo jurídico, principalmente nos concursos para delegado. Isso é bastante importante essa questão também. Temos violência de gênero na mídia, nós temos uma parte também que vai trabalhar a questão das novelas, né, então tem uma novela agora da Globo que fala muito dessa questão da violência e a gente vai trabalhar um pouquinho como que as novelas tratam essa questão da violência, se estão prestando um bom serviço para a comunidade ou até um de serviço para a comunidade, legislação, claro, né, projetos de lei e também eventos. Então todos os eventos que tenham em relação à lei Maria da Penha, do que a gente ficar tomando conhecimento a gente já coloca, o que você souber, mande para nós e a gente vai incluindo aqui nas sessões. Também queria aproveitar aqui a oportunidade para falar dentro do blog, do meu blog agora, no Atualidade do Direito, nós temos lá, estamos com uma novidade que se chama tema premiado. Como é que funciona o tema premiado? Eu coloquei lá um tema que por acaso é questão da representação, o professor fala essa questão da representação, os alunos, os interessados vão lá, escrevem sobre aquele tema, postam no próprio blog e depois eu, discricionariamente, vou escolher aquele que eu achar que ficou mais interessante e o aluno, então, a pessoa que tiver sido escolhida vai receber exatamente este livro. Então a ideia é de estar entregando, remetendo, então, um livro já devidamente autografado para aquele, então, que tiver, na minha consideração, na minha modéstia consideração, escrito melhor sobre esse tema. Então até amanhã, sexta-feira, às 23h59, é o horário para que possa ser postado e estaria, então, concorrendo com os demais em relação a esse tema. Então a ideia é exatamente discutir se a partir da Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve continua sendo, continua exigindo representação ou deixa de exigir representação. Eu tenho certeza que o professor Fauzi vai falar desse assunto. Quem tiver acompanhando vai poder, inclusive, participar melhor. Também, por último, o último recadinho para a gente começar o nosso tema aqui mesmo, é falar do júri simulado que nós estaremos fazendo agora, na segunda-feira, a partir das 14h, esse é um júri simulado que, na verdade, não temos um réu, na verdade, o réu vai ser um tema, e o tema que nós vamos debater aqui será exatamente um tema que está aí, em todos os lugares estão se falando atualmente sobre esse tema, que é a embriagueza volante. Afinal de contas, a embriagueza volante, nós temos dolo eventual ou nós temos culpa consciente? Então, para, como é que vai funcionar esse tribunal do júri? Nós teremos, como todo o tribunal do júri, um juiz, um promotor e teremos o defensor. E, além disso, também teremos os jurados. Sete jurados estarão aqui na segunda-feira. Para fazer a presidência, então, desse júri, nós teremos a participação do professor Luiz Flávio Gomes. Como acusador, teremos a participação do professor Rogério Sanches. E, para defender o tema, embriagueza volante, nós temos, então, o professor Adel, lá de Curitiba. Então, estarão os três participando. E teremos pessoas que estão aqui presencialmente, que vierem presencialmente, que serão sorteadas no momento em que a gente for iniciar os trabalhos, que participarão, então, do Conselho de Sentença. Serão sete dos participantes que estiverem aqui presencialmente conosco. Então, também gostaria de fazer esse convite para todos vocês em relação a essa outra atividade que nós estaremos fazendo na próxima semana, na segunda-feira, a partir das 14h, das 14h até as 17h. Então, bastante interessante também essa nossa outra atividade. Bom, voltamos para o nosso tema. Nosso tema, então, é o livro, que se chama Lei Maria da Penha Comentada em uma Perspectiva Jurídica Feminista. Vou pedir aqui apenas para a professora Carmen e o professor Fauzi dar as boas-vindas aqui, né, dar um alô para o pessoal, para depois a gente começar com a professora Carmen fazendo alguns questionamentos em relação à estrutura do livro e em relação também à sua participação como autora do livro. Olá, Alice. Obrigada. Eu acho que está sim, professora. É, Alice, professor Fauzi, queria agradecer a possibilidade de estar aqui no programa e, bom, e toda a audiência também. Acho que é uma oportunidade muito rica para a gente discutir um tema tão importante para a sociedade hoje, né, não apenas para as mulheres, mas para a sociedade. tratar da violência contra as mulheres não é mais um tema hoje exclusivamente das mulheres. E eu acho que a gente vai poder ter um bom debate aqui com uma coautora e um coautor aqui de importantes artigos da Lei Maria da Penha, como a professora Alice já falou. Muito bem, professor Fauzi. Bom, minha palavra inicial é de agradecimento, em primeiro lugar, ao Atualidades do Direito, por recepcionar esse evento. A professora Alice, uma amiga muito querida, de muito tempo. E a professora Carmen, a quem eu realmente agradeço honradamente a oportunidade de ter colaborado com o livro, aberto mais esse cenário, esse campo para discussão, a iniciativa da professora e os esforços da professora merecem todos os elogios. Essas são as minhas primeiras palavras. Muito bem. Então, professor Fauzi, agradecemos aqui já a presença, né, professora Carmen também. A professora Carmen é doutoranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela UFSC, nós falamos, né, quase fomos conterrâneas lá na UFSC, e da Universidade de Toronto, no Canadá, e professora do curso Especialização em Segurança Pública da PUC do Rio Grande do Sul, integrou o consórcio das ONGs que elaborou o anteprojeto da Lei Maria da Penha. Então, realmente, nós estamos trabalhando com uma pessoa que está lá na fonte do que aconteceu, né. E, além disso, ainda é coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que é o CLADEM Brasil. Então, com todo esse roteiro aqui, né, da professora Carmen, e sabendo, imaginando aqui a dificuldade de juntar, são 26 autores, né. Nós estamos aqui em três autores, mas tem mais 23, e na medida do possível a gente vai buscar também pegar a entrevista desses outros autores e ir fazendo todo um recorte em relação a essas questões que nós estamos trabalhando aqui. Mas, professora Carmen, com certeza já gostaríamos, e o professor Fauzi também com certeza tem esse entendimento, agradecer por ter nos convidado para participar deste livro, né, um livro muito importante, e parabéns aí por essa organização, porque não deve ter sido fácil juntar 26 autores, né, para cada um escrever uma parte, e observem que é um livro que ele é comentado artigo por artigo. Então, tem autor que comentou um artigo, tem autor que comentou mais de um, né, Mas, então, nós temos os 46 artigos da lei distribuídos em 26 autores. Não deve ter sido fácil, não, né. Na verdade, foi um trabalho muito agradável, né. Eu acho que eu vou contar um pouco, assim, por que que isso, naquela pergunta inicial que você fez, né. Isso, da onde que surgiu a ideia de fazer o livro, né. Então, logo que se elaborou o anteprojeto de lei Maria da Penha, e é importante dizer que o Cladem, que foi um consórcio de ONGs feministas, isso também já dirige, digamos assim, para essa concepção deste livro, né. Foi um consórcio de ONGs feministas, formado por cinco organizações na época, o Cladem, a Temes, de Porto Alegre, a Sépia, do Rio de Janeiro, o Cefêmia, de Brasília, a Advocacy, do Rio de Janeiro, na verdade, seis, né. E, faltou mais uma organização, acho que eu já falei a Sépia, né. A Sépia. Então, são cinco organizações, isso. Que se reuniram durante dois anos, a gente trabalhou num anteprojeto de lei sobre violência contra as mulheres. E por que a gente trabalhou tanto tempo? Porque a gente tinha também que ter um consenso interno do feminismo sobre como é que deveria ser um projeto para tratar a violência contra as mulheres. Porque tinham algumas divergências dentro do próprio feminismo, né. Por exemplo, se a gente deveria ou não deveria manter na Lei 9.099. A gente chegou num consenso, bom, isso eu acho que era o consenso mais fácil, que a gente não deveria manter na Lei 9.099. Se deveria manter ou não a representação. Isso foi um debate muito grande no consórcio. Entendemos que não deveríamos manter a representação nos crimes de lesão corporal de natureza leve. Se deveríamos manter o julgamento dos crimes ou não nos juizados especiais criminais. Chegamos a um consenso que não deveríamos manter nos juizados especiais criminais, porque todo o processo, e nós e as organizações que elaboraram esse anteprojeto, trabalhavam com mulheres em situação de violência. Eu fui advogada dessa organização e, na época, eu não representava o Cladem, eu representava a Temes nesse consórcio. Eu atendi muitas mulheres em situação de violência. E o que a gente percebia na aplicação da legislação era, de fato, a banalização através da... ou da não aplicação de pena alguma, na maioria dos casos, através do... e no Rio Grande do Sul, os juízes dos juizados especiais criminais criaram um termo que eles chamavam de termo de bem viver, onde não existia... era um arquivamento, de fato, do processo, e não havia pena alguma e nenhuma responsabilização se o autor do fato descumprisse aquele chamado termo de bem viver. Então, isso nos deu uma bagagem para dizer o seguinte, olha, temas de violência doméstica contra as mulheres não é possível julgar nos juizados especiais criminais. Não é possível aceitar esses mecanismos desses penalizadores. Então, este consórcio se reuniu durante dois anos e elaborou um anteprojeto de lei Maria da Penha. Este anteprojeto foi entregue à Secretaria de Política para as Mulheres, que formou um grupo interministerial, com praticamente todos os ministérios envolvidos. Este grupo interministerial convocou e fez reuniões abertas com várias organizações, inclusive com consórcio, com os juízes do Fórum Nacional de Juizados Especiais Criminais, e fez, com base no nosso anteprojeto, um projeto de lei. E é interessante observar que a nossa proposta, que era retirar dos juizados especiais criminais, não ter nenhuma dessas propostas despenalizantes, ela acaba não sendo incorporada pelo grupo interministerial. Por quê? Porque os juízes, o Fórum Nacional de Juízes dos Juizados Especiais Criminais, conseguiu convencer o grupo de que era melhor manter nos juizados. E esse projeto, diferente nessa parte e essencial para nós, é esse projeto que é encaminhado ao Congresso Nacional. Só que, no Congresso Nacional, o consórcio se rearticula e é designada como relatora de mérito do processo na Comissão de Seguridade Social a deputada Jandira Feghali. E o consórcio se rearticula com a deputada e diz, olha, a nossa proposta é essa, a proposta da Secretaria é esta, e nós divergimos da proposta da Secretaria de Política para as Mulheres. E nasce aí uma discussão interna, todo um projeto, um processo de discussão, e a lei vai tomando o corpo, e aí a nossa proposta volta a ser a proposta a ser incorporada. Mas como é que nasce esse livro? Bom, aí nasceu o projeto de lei e a própria legislação depois, com várias outras incorporações para além do nosso próprio anteprojeto. Então, logo após a publicação da lei, o consórcio já pensava em fazer uma... comentar a própria lei. Por quê? Porque, bom, éramos nós que estávamos ali, a gente acompanhou... A gente está falando da interpretação histórica, inclusive, né? Exatamente. Da onde que surgiu, porque é isso que a gente vai fazer a compreensão da lei. Exatamente, é. Então, nós trabalhamos desde o processo de criação da lei, né? Acompanhamos todo o processo no mundo legislativo, Então, a gente pensou, bom, é importante ter um olhar sobre isso, né? E, há um ano e meio atrás, numa reunião com a Secretaria de Política para as Mulheres, para avaliação sobre a implementação da Lei Maria da Penha, chegou-se à conclusão que, bom, haviam interpretações jurisprudenciais diferentes daquela interpretação e daquela noção que a gente tinha, né? Quando elaborou a legislação e de toda a discussão, por exemplo, a discussão sobre a constitucionalidade ou não da lei, a discussão sobre a suspensão condicional do processo, a discussão sobre o afastamento ou não da Lei nº 9.099. Então, haviam interpretações, e ainda existem interpretações judiciais e jurisprudenciais, divergentes da concepção original do consórcio. Então, nós pensamos, bom, é preciso que a gente traga a nossa visão, por que a gente pensou a lei, por que cada artigo está aqui, o que significa, e aí surge essa ideia de fazer esse livro. Mas isso surge em que ano, Carmen? Nós estamos em... E a lei é de 2006, né? Não, surge há um ano e meio atrás. Então, quer dizer, quando a gente começa a ver que as interpretações estão descambando para um lado diferente daquilo que era a ideia inicial do projeto. Exatamente. Então, há um ano e meio atrás surge essa iniciativa, digamos assim, que se concretiza de uma forma mais forte, digamos, essa iniciativa de se criar um livro, de se ter um livro com essa interpretação. E aí o consórcio resolve tomar frente a esse processo e convidar todas as... Ou grande parte, melhor dizendo, das pessoas que participaram desse processo inicial. Mas não só há, porque senão seria uma visão muito estreita, porque várias pessoas que participaram da elaboração da lei, contribuíram, não necessariamente eram ou são feministas. E a gente faz uma ressalva ali. É porque eu já recebi até umas perguntas, né? Porque esse título, né? Afinal de contas, o professor Fauzi, então, ele é feminista? E eu acho até importante falar o que é ser feminista hoje, né? Qual é o feminismo que nós estamos falando? E a professora Carmen tem todo um conhecimento sobre isso, né? Então, a ideia era ampliar um pouco esse rol com pessoas comprometidas com a efetividade da lei Maria da Penha, com essa interpretação que o consórcio originalmente pensou quando elaborou o anteprojeto. E eu acho que é importante também, professora Carmen, comentar que essa ideia do projeto, quando foi feito lá pelo consórcio, ele se baseou em estudos concretos, se baseou numa realidade. Nós estamos falando de cinco organizações que estudavam a questão de gênero já há bastante tempo, tinham toda uma credibilidade, toda uma preocupação com esse tema. Quer dizer, ele não foi colocado de uma forma solta, né? Ele foi a partir de toda uma perspectiva de estudos concretos a respeito do que seria o melhor papel da lei para essas situações. Exatamente. De estudos concretos e também de estudos internacionais comparativos, né? Por exemplo, tem um artigo aqui da... Tem dois artigos que contam a história um pouco mais detalhadamente, que é o artigo da Leila Linhares, que é integrante do consórcio, da CEP, e o artigo da Milena e da IACS, que conta todo o processo legislativo, né? E mostra... Então, todos os esforços, os estudos, a legislação comparada que foi utilizada pelo consórcio, a contribuição de outras pessoas que estão nesse livro, né? Então, na verdade, ele é um grande esforço coletivo de várias pessoas que trabalharam e contribuíram para... que essa legislação fosse construída, né? Bom, e por que do feminista, né? O jurídico feminista, né? O jurídico feminista é que feminismo é esse que nós estamos falando, né? É aquele que queimou o Soutjans? Não, né? Não, não, não. O feminismo já evoluiu muito. O feminismo nasce, digamos assim, não que ele nasça, mas ele se apresenta de uma forma muito forte nos anos 60, 70, particularmente nos Estados Unidos, com as mulheres, de fato, querendo chamar atenção para subordinação, para opressão, para desigualdade entre os gêneros. E aí, uma das manifestações muito fortes é, de fato, ir na praça e rasgar o Soutjans, né? Queimar, né? Queimar o Soutjans. Isso ficou muito marcado. Ficou muito emblemático. É, muito marcado. Então, quando falam em feminismo, as pessoas têm essa ideia de... Ah, as feministas são essas radicais dos anos 70, que têm problema com os homens, são tudo feia, suja e mal amada, né? Então, e na verdade, não é isso. Quer dizer, isto é o nascimento do feminismo por uma razão histórica forte, mas o feminismo, ele evoluiu, e evoluiu muito. Hoje a gente fala no pós-feminismo, no feminismo pós-moderno, que procura trabalhar, então, outros temas, ou questionar essa própria interpretação radical do próprio feminismo. Então, há divergências internas, discussões internas, teóricas, muito consistentes dentro do feminismo hoje. E é por que esse livro se chama, ou ele tem essa pretensão, digamos assim, de ter uma interpretação jurídico-feminista. Primeiro porque ele nasce a partir de organizações feministas que elaboraram o anteprojeto feminista. E ele nasce da colaboração de pessoas que, grande parte delas feministas, mas outras pessoas não necessariamente feministas, mas todas elas comprometidas com o entendimento feminista. Que é, bom, que eu já explicitei aqui alguns pontos que foram debatidos, mas ele nasce, então, e é por isso que ele tem um olhar, e ele tem uma interpretação que é, de fato, uma interpretação a partir do olhar feminista, que cria o anteprojeto. Por isso que ele se... E também porque não existe, digamos assim, a discussão jurídica ou da teoria feminista do direito no Brasil é uma discussão muito atrasada. Essa discussão em países desenvolvidos, disciplina sobre teoria feminista do direito, relações de gênero, isso existe nos países há mais de 40 anos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, Canadá. Eu fiz mestrado no Canadá e tinha uma disciplina na graduação teoria feminista do direito. Então, nós estamos na... E essa é uma discussão que não existe no Brasil. Então, a gente quis também trazer essa discussão, pautar isso dentro do direito. Existe um campo de formulação teórica, que é o campo feminista. E esse campo não pode ser mais ignorado. Ele não pode, porque ele tem coisas a dizer sobre o direito. Ele diz, ele analisa e ele interpreta o direito. Isso é o que a gente chama de teoria feminista do direito. Não uma grande teoria explicativa sobre o direito, mas um olhar feminista sobre vários aspectos, várias perspectivas do próprio direito. E isso não pode ser mais ignorado. Não pode, por quê? Porque essa concepção feminista, ela interfere diretamente sobre como se diz o direito e quem diz o direito. Então, é um pouco isso. Por isso que é importante, nós consideramos importante, pautar essa discussão hoje acadêmica dentro do campo do direito, que é uma discussão feminista sobre o direito. Essa é uma questão muito importante que o professor Carmen coloca, porque se a gente for pensar que essa discussão sobre feminismo, realmente, nós estamos muito atrasados, talvez isso demonstre uma série de dados que a gente vivencia hoje no Brasil, como, por exemplo, mesmo que a Lei Maria da Penha seja de 2006, nós somos o 18º país na América Latina a ter uma lei de proteção à mulher. Isso realmente demonstra o quanto nós estávamos atrasados em relação a isso. Isso talvez demonstre, não sei, a opinião da professora Carmen, até gostaria de ver a opinião do professor Fauzi também, talvez pela própria cultura machista que nós temos. Então, os números que nós temos hoje de violência contra a mulher, que são alarmantes, quando a gente compara com a América Latina, e nem dá para comparar com a Europa, porque é impossível de comparação, talvez vá demonstrar exatamente essa cultura machista. Professor Fauzi, concorda? Sim, concordo. E, na verdade, essa cultura machista, ela se encontra disseminada em vários campos do poder. O poder do conhecimento, que é um conhecimento formado a partir de uma visão masculina do mundo. O poder do processo político, onde as mulheres, na representatividade popular, aos poucos e ainda com muito déficit, acabam ocupando espaços. Então, a visão predominante do parlamento ainda é, olhados os seus protagonistas, uma visão machista. E não se pode esquecer, e talvez isso ajude a explicar algumas distorções de interpretação, que o poder de decidir ainda é um poder concentrado numa visão, que não é uma visão feminista ou compartilhada com o olhar feminino. toda essa estrutura conspira para a dificuldade da compreensão teórica e para a dificuldade de uma atuação prática equilibrada. Porque o folclore da aplicação da Lei Maria da Penha, se não fosse trágico, seria digno de uma obra de Stanislau Ponte Preta. Inclusive, eu até publico que esta minha participação no livro se deveu a um encontro com a nossa querida organizadora, num evento na PUC do Rio Grande do Sul, onde, num determinado momento da fala, era uma fala para alunos de mestrado e doutorado da PUC, eu contei uma passagem de uma vivência prática da vida profissional minha, em que, lamentavelmente, um magistrado teve uma interpretação absolutamente absurda da lei. Quando uma pessoa, uma mulher, chegava em desespero no fórum, pedindo uma medida protetiva de urgência, e ela acostava no pedido pelo menos mais sete boletins de ocorrência de casos semelhantes envolvendo o agressor e pedia, então, olha, vai acontecer uma tragédia. Estava isso na petição e era claro das informações. E o juiz nega. O juiz, com um olhar masculinizado sobre essa questão, ele nega com um argumento que beira o indizível. Porque ele diz, se fosse urgente, já teria acontecido alguma coisa. Como são sete ocorrências, esta é a oitava, isto é o sinal de que não há urgência, porque, se houvesse, a tragédia já estaria consumada. Então, esse é um fato que aconteceu, realmente, e beira a anedota, porque não se pode levar isso a sério. E até se vê, professor Fauzi, que não há um entendimento do juiz de como é o mecanismo da violência contra a mulher. Porque a violência, aquele ciclo que todo mundo sabe, começa com uma violência menor, depois vai aumentando a violência, vai aumentando. Isso é diagnosticado em quase todos os casos de violência doméstica. É uma característica da violência doméstica, o ciclo. Então, se foi menos grave até agora, não significa que vai continuar sendo menos grave. A tendência é até o contrário. Com certeza. E faltou sensibilidade humana na compreensão do caso, faltou sensibilidade jurídica, e aí, desdobrando o tema para um aspecto estritamente jurídico, um dos déficits normativos que a lei tem é a fragilidade do seu sistema recursal. Porque esta lei está inserida dentro do contexto maior do processo penal, ela não trata de um modelo recursal à parte, ela nos deixa refém do modelo recursal do Código de Processo Penal. E, numa situação como essa, a que acabei de ilustrar, o modelo recursal tende a não funcionar. E aí, ao que se recorreria do ponto de vista pragmático para mudar a interpretação que foi dada por aquele magistrado? O mandado de segurança, a dizer que a mulher tem o direito líquido e certo, olha, haveria uma elasticidade de interpretação... Uma ginástica muito grande. Muito grande. E o habeas corpus me parece absolutamente incompatível. Então, ficaríamos o quê? Presos a uma correição parcial? Não há os pressupostos. E os outros recursos previstos em lei simplesmente não se aplicam. Ora, qual foi a solução prática? Esse juiz era um juiz que estava trabalhando num período de férias, num caso cuja vara era titularizada por uma mulher. E essa decisão se deu na quinta-feira anterior à segunda-feira na qual essa magistrada votaria. Então, o que aconteceu? Representou-se o pedido a ela, à magistrada, que, vendo a situação, evidentemente concedeu a medida protetiva. Então, foi mais um arranjo, digamos assim, com espírito... Mais sorte, né? Mais sorte e um espírito pragmático que acabou dando certo, mas que poderia não ter dado. E a pessoa foi presa, a pessoa foi presa. Nesse período, ela voltou a ameaçar, nesse período em que foi denegada a medida, até o momento da sua concessão, ela voltou a ameaçar essa senhora, que, então, estava em absoluto desespero. E o professor Fauci coloca uma questão interessante, porque se a gente não tem a compreensão exata do que é a dimensão da violência contra a mulher, e não tem os dados, né? Porque o dado que a gente tem é assustador. Por exemplo, os casos de mulheres que são vítimas de homicídio, de fato morrem, 82% dessas mulheres chegaram até a delegacia de polícia para denunciar, eu denunciar aqui entre aspas, né? Mas, pelo menos, para informar esse fato que estava acontecendo com ela. Eu digo a você o seguinte, Alice, eu não dispunha desses dados concretos, mas eu trabalho como promotor do júri há 22 anos. E, empiricamente falando, quase todos os casos em que eu tive processos com vítimas sendo mulheres, havia um histórico de ameaça ou de agressão anterior do autor do crime contra aquela vítima, que acabou redundando no resultado fatal. Sim, no resultado fatal. Isso é interessante, porque se a gente não tem esses dados, por isso que essa primeira parte, né, que a professora Carmen menciona, esse olhar feminista, na verdade, na professora Carmen, a gente tem que ter um olhar mais amplo a respeito do problema. E se a gente não tem esse olhar mais amplo e fica numa imagem restrita jurídico-penal, ou jurídico-processual-penal, nós vamos colocar várias mulheres numa situação muito complicada. Então, esse olhar é importante ser resgatado mesmo. Claro. E a ideia da lei foi um pouco essa, né? Ela é uma lei muito mais ampla do que uma perspectiva penal, processual-penal. Ela tem um tripé, e ela foi pensada num tripé exatamente por isso. Por quê? Porque o fenômeno da violência doméstica não é um fenômeno simples. Se fosse simples, a gente já teria resolvido, vários países já teriam resolvidos. Não é simples. Então, ela tem uma perspectiva de prevenção, ela tem uma perspectiva de assistência, e ela tem uma perspectiva de repressão, nesses casos. O que a gente observa? Bom, a falta de conhecimento por parte de quem opera essa legislação, na grande maioria dos casos, sobre o fenômeno da violência doméstica. Porque se conhecesse aquilo que você estava falando, se conhecesse, entenderia. Em primeiro lugar, dificilmente um caso de violência doméstica uma mulher registra na primeira ocorrência. Isso é muito raro. Muito raro. Então, a gente vai ver, tem históricos. São anos para conseguir denunciar uma primeira vez. E aí ela vai relatar. Não é a primeira vez. Ah, desde não sei quando. E são anos. Então, isso é uma característica que tem que compreender. E aí esse juiz, quando diz, ah, se fosse grave já teria, é porque ele não compreende. Não compreende que isso faz parte da complexidade de uma sociedade que diz para as mulheres que casamento é a coisa mais importante do mundo, que as mulheres devem, acima de qualquer coisa, tentar preservar as relações afetivas. E uma outra coisa é que é muito difícil romper uma relação. com violência ou sem violência. Ele tem afeto nessa relação. A gente não pode esquecer essa característica. Não é difícil a gente romper uma relação de namoro que está uma porcaria. Difícil. Um casamento, seja lá o que for, que tem violência psicológica, tem humilhações, e a gente, às vezes, não se dá, ou se dá conta, ou não se dá conta, a controle por parte de namorados, de maridos, o tempo inteiro. Isso não é um tipo de violência. E não é difícil romper essas relações violentas? Por que nós vamos querer que essas mulheres que têm uma estima já muito prejudicada pelos anos de violência rompam assim? Por que elas são obrigadas a, num piscar de olhos, dizer porque foi lá registrar uma ocorrência, bom, agora tudo resolvido, a partir desse momento a relação está rompida. Por que elas têm que ter essa força que muitas de nós não temos? Não tivemos... Não só mulheres, homens também, não conseguem romper as relações. Então, isso é muito perverso com as mulheres que buscam ajuda e que não obtêm uma segunda vitimização pelo sistema de justiça criminal. Então, é preciso que os operadores do direito compreendam a complexidade do fenômeno, é preciso que a rede de assistência funcione, porque a lei prevê uma rede de assistência, então é preciso que essa rede de assistência esteja em pleno funcionamento, é preciso que os poderes públicos e a sociedade passem a não mais aceitar nenhum tipo de violência. Por que a gente vai aceitar e achar que é normal uma violência nas relações de afeto? Por que essas relações de afeto têm que se constituir na base da violência psicológica? Os números de violência física e ameaça são muito parecidos, são muitos próximos. As humilhações, as mulheres sofrem humilhações. Esses dias eu ouvi um relato de uma alta... uma advogada de um alto escalão do poder do sistema de justiça que não conseguia romper uma relação de violência. teve que sair da sua cidade, abandonar a carreira jurídica, porque ela não conseguia, em função das ameaças, na que sofria de um marido que era policial federal. Federal. Então, para ver como a situação não é com mulheres pobres apenas, então a gente tem que pensar um pouco mais. E essa fala, tanto da professora Carmen quanto do professor Fauzi, me fez lembrar exatamente a minha parte da minha participação aqui deste livro, que, modéstia à parte, desculpando os demais autores, eu acho que é exatamente o artigo mais importante da lei, que é o artigo oitavo, que vai trabalhar exatamente todas as questões de prevenção, de capacitação, e agora fazendo uma referência, então, à capacitação. E essa capacitação, então, o artigo oitavo traça exatamente as diretrizes do que a gente vai fazer de planos de metas e ações em relação à coibição da violência doméstica. E a diretriz número oito, que está no artigo oitavo, vai falar exatamente da capacitação permanente. Quem tem que ser capacitado? E aí faz a referência ao artigo. Polícia civil, polícia militar, guarda municipal, corpo de bombeiros. Então, corpo de bombeiros capacitado na questão da violência doméstica? Sim, o corpo de bombeiro também. E aí vem, claro, o judiciário, por isso que é importantíssimo um juiz que trabalha numa causa de violência contra a mulher, necessariamente ele tem que ter uma capacitação, ele tem que entender que ele está num contexto muito diferente, não é um mero crime de lesão corporal, ele é um contexto completamente diferente. E aí você tem judiciário, ministério público, defensorias, e o que eu acho mais fantástico dessa parte aqui, desse inciso oitavo, do artigo oitavo, que fala exatamente de uma discussão transdisciplinar. E vai chamar, então, para trabalhar junto com o corpo de bombeiro, com o juiz, com o promotor, com a defensoria, com a guarda municipal, vai chamar o pessoal da segurança pública, o pessoal da assistência social, o pessoal da saúde, da educação, do trabalho e da habitação. Então, vejam a quantidade de pessoas que entram em campo para discutir isso. Quer dizer, isso demonstra efetivamente a complexidade do tema, é um tema complexo, é um tema que a gente tem que ter muita atenção, e eu achei fantástico, a professora Carmen que escolheu esse artigo oitavo para mim, eu queria agradecer de público, porque foi uma oportunidade, eu até me senti um pouco desconfortável no primeiro momento, porque afinal de contas nós somos da área do direito, então o ideal era pegar lá o artigo 41 e tal, e se poxa, mas o artigo oitavo, mas quando eu vi o artigo oitavo, eu disse, não, é esse aqui mesmo que eu quero, agradeço por essa escolha, fantástico, e realmente eu acho que o pulmão e o coração nosso da lei está ali, que são as diretrizes, se a gente conseguir cumprir 10% do que está aqui, já vai ser um ganho muito grande para a sociedade brasileira, com certeza. Mas professora Carmen, agora vamos pensar um pouquinho aqui, a questão é a seguinte, nós temos então essa questão da estrutura do livro, ele tem uma estrutura, como que foi pensada a estrutura deste livro? Então, o livro foi pensado em duas partes, a primeira parte, contar um pouco dessa história que eu relatei aqui para vocês, bom, como é que se elaborou, por que que se pensou, então ele tem toda uma parte que é, digamos, uma parte mais de resgatar esse processo histórico, por um lado, por outro lado, discutir a constitucionalidade da lei, aí nós convidamos o professor Lênio Streck para fazer um artigo sobre a constitucionalidade da lei, discutir os compromissos internacionais do Estado brasileiro, e convidamos a professora Flávia Piovesan e a professora Silvia Pimentel para fazerem essa discussão sobre a responsabilidade internacional do Brasil, isso também tem a ver com a constitucionalidade ou não da lei Maria da Penha, em que medidas e os compromissos internacionais remetem constitucionalmente às obrigações internacionais do Brasil. Temos um artigo da professora Vânia Pazinato sobre os avanços e obstáculos que a gente precisa ainda superar para implementar a lei da Maria da Penha, e temos, bom, algumas discussões, tensões num outro campo do direito, que é no campo da criminologia crítica e da criminologia feminista, por quê? Porque muitos criminólogos críticos têm uma visão diferenciada, digamos assim, em oposição à nossa visão. Então, ele está pensado, essa primeira parte e a segunda parte do livro... E nessa última parte da atenção e da criminologia, a gente conta com a colaboração do professor Salvo de Carvalho, do professor Salvo de Carvalho, que é um grande parceiro. E a professora Carmen também é um parceiro. E nós já escrevemos artigos juntos, eu e o Salvo, somos parceiros nisso, divergimos algumas vezes, mas conseguimos... Não, mas isso é importante, né? É muito... Um pouco da polêmica, trazer um pouco um outro lugar também. É, não, o Salvo tem sido um grande parceiro. E a segunda parte é artigo por artigo comentado. E aí também nós convidamos pessoas especialistas na área, mesmo que a Alice diga que não é uma especialista do artigo 8º. Não, é que eu acho que ele pega a política criminal, né? Então, eu me senti em casa aqui com a política criminal. Não, mas... E aí nós convidamos pessoas que têm escrito, têm pensado, têm falado em defesa da lei. E a Alice tem sido uma dessas pessoas, o professor Fauzi também, e convidamos a professora Ela Vieco, convidamos a Rosane... Ah, me esqueci de falar de uma... A Rosane Reis também tem um artigo onde ela conta essa história da disputa com o Juizados, o Fórum Nacional de Juizados... do Fórum Nacional de Juízes Criminais, né? O... O Juizados Especial, né? Os Juizados Especiais, exatamente. Então, ela conta como é que foi essa disputa, né? As resoluções, a lei mal tinha sido aprovada, os juízes já estavam dizendo que a lei era inconstitucional, quer dizer, toda uma... Na minha opinião, uma incapacidade de aceitar a derrota no plano legislativo. uma falta de concepção democrática. É, porque se você entrou num jogo, você usa seus argumentos, o outro usa seus argumentos, um dos dois vai ser vencedor, né? Se nós estamos numa democracia, nós temos que aceitar que, às vezes, o nosso argumento não é o que é mais considerado por todos. E aí nós temos o comentário de todos os artigos de Maria Berenice e Dias, são várias pessoas, várias que trabalham o tema, que discutem, que vão discutindo artigo por artigo e eu acho que isso deu uma consistência muito forte a, bom, essa intenção nossa de trazer essa interpretação. Não, legal. E aqui a professora Carmen, ela colaborou em várias partes aqui do livro, mas eu queria que a professora Carmen, aproveitando todo esse conhecimento dela e aproveitando a presença aqui, falasse um pouquinho dessa parte primeira em que a professora Carmen falou da, o título do artigo é Razão e Sensibilidade, aliás, parabéns pela escolha do tema, eu acho que é muito bonito, já diz tudo, Razão e Sensibilidade, e trabalhou a teoria feminista do direito e lei Maria da Penha. A gente falou que nós temos um déficit muito grande no Brasil, teoria feminista e a questão do direito, então vamos resgatar um pouquinho desse déficit, ouvindo um pouquinho a professora Carmen falando desse assunto. Então, até quando eu iniciei falando eu comentei um pouquinho isso, esse olhar um pouco mais crítico você traz aqui, violência de gênero, por exemplo, a categoria gênero é uma categoria muito utilizada pelo próprio feminismo e ela embasa as concepções filosóficas do feminismo contemporâneo. E nesse artigo, o que eu tento trabalhar um pouquinho? é trabalhar algumas perspectivas da categoria gênero, porque é uma categoria também hoje bastante disputada internamente no próprio feminismo, é uma categoria em, digamos, ebulição, ela está evoluindo e ela está sendo discutida, algumas autoras entendem que se deve utilizar, outras autoras entendem que não, mas eu tento mostrar como é que o olhar de gênero, como é que essa categoria gênero a gente pode utilizar para analisar o direito. Então, na verdade, é um pouco isso, como é que a gente olha, como é que a gente pergunta as feministas americanas, que foram uma das primeiras a usarem essa categoria, elas dizem o seguinte, olha, tem uma questão fundamental que é the women question, a questão das mulheres. isso é uma metodologia feminista de trabalho. Então, a gente pergunta, bom, como é que essa legislação se aplica, está sendo aplicada às mulheres? Essa legislação está beneficiando as mulheres? Qual é o resultado concreto dessa legislação? Isso a gente fez, por exemplo, na análise da lei 9.099. Então, em que medida esse olhar do direito sobre o direito, esse olhar das mulheres sobre o direito, nos permite dizer que uma legislação, ou na sua concepção teórica, por exemplo, a lei 9.099 não foi pensada para tratar violência doméstica. Que é o tema do professor Fauci, Exatamente. Acabou, o que aconteceu? Acabou desaguando nos desastres especiais criminais um delito de violência doméstica. Ela não foi pensada para isso. Então, ela já tem um déficit teórico de gênero muito forte. Segundo, a sua aplicação prática demonstrou a sua inadequação. Então, este olhar, perguntar sempre, e essa é uma metodologia feminista, como é que isso se dá no concreto sobre a vida das mulheres? Ou, teoricamente, como é que isso é interpretado, como é que isso é analisado? Então, isso é um pouco o que eu tento fazer nesse artigo, mostrando, bom, como é que as críticas, de fato, em relação à legislação, elas, de fato, estão preocupadas com ou não a vida concreta das mulheres? Então, acho que isso é uma questão importante. Embora, acho que o professor Fausto tem toda a razão, há deficiências, há questões que não foram pensadas e que a gente tem que aperfeiçoar. Pensado aqui para frente, o professor Fausto já está convidado a pensar conosco os próximos passos. nós vamos retomar o consórcio ampliado, já está aqui, a professora Alice. Não dá para parar mais, né? Exatamente. Já demos o primeiro passo, agora é prosseguir. a professora Alice. Exatamente.